Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios, Natura e Avon, e hoje nós vamos falar de mais uma promoção do ciclo 14, ou seja, dando continuidade às promoções de Natura Essencial. Hoje nós vamos falar de Essencial Wood, olha só, 40% de economia a menor preço do ano. Lembra que ontem eu mostrei um e ficou outro para hoje. Então nós vamos conhecer um pouco mais de Essencial Wood na minha linguagem como líder de negócios, Natura e Avon, tá? Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like. Se tiver dúvida, eu tô aqui buscando novidade para a gente fazer o negócio acontecer. Olha só, ciclo 15, e hoje eu vou falar de Essencial Wood. Ontem mostrei o exclusivo, então vem aqui, gente, ó, vem comigo. E ele tá aqui, ó, fechadinho, e eu vou abrir para a gente conhecer um pouco melhor. Eu já conheço, mas eu vou fazer tudo novamente. Natura Essencial Wood, oportunidade imperdível para garantir sua fragrância favorita, de Essencial pelo menor preço do ano, 40% de economia, menor preço do ano, como eu venho falando, né? Olha só. A preciosa madeira Wood, combinada com o calor da Copaíba e um toque exótico de especiarias. Delpa Fan Essencial Wood masculino 100ml, tá, gente? O exclusivo tem 90, os outros essenciais de Natura tem 100ml. De R$259,90 para R$154,90, economizando aí, ou nós, nós todos economizando aí, R$105,00. Lembrando que só o refil dele custa R$199,90, ó. E aqui, ó, tem como provar, conhecer, sentir, experimentar como você achar melhor, tá? Até 10 horas de duração e tem alta concentração de fragrância. 40% de economia, menor preço do ano. Lembrando que é, ó, amadeirado especiado, fragrância intensa e instigante. Instigante. Opa! Quase não saiu. Fragrância intensa e instigante para ocasiões especiais. Então, bora conhecer, né, gente? Tá aqui, lindo, maravilhoso, fechadinho. A única coisa que eu quero falar do estoque de Essencial Wood é que eu tenho esses aqui, sabe por quê? Porque eu peguei eles aí nos presentes que vieram, não me recordo se foi namorados, se foi pais. E aí eu fiz um estoque. Gente, Essencial Wood, tanto masculino quanto feminino, é um sucesso de venda a ponto de acabar logo na primeira semana do ciclo. Eu tenho ali em cima, ó, o feminino. Eu não tenho o masculino, né? Então, agora chegou a hora de abrir ele aqui, ó. Gostoso. Maravilhoso. Delicioso. Duração de até 10 horas. Alta concentração de fragrância. E se você não conhece Essencial Wood, tá na hora de, ó, conhecer, tá? Aqui diz assim, ó. Para quem é protagonista de sua vida e descobriu as diversas maneiras de conjugar o verbo poder. Poder inspirar, poder transformar, poder realizar. Essencial é poder ser. É uma madeirada intenso. Uma delícia, tá? A importância do Wood, madeira mais nobre do mundo com a sensualidade da Copaíba. Uma madeira da biodiversidade brasileira, realçadas com um toque exótico de especiarias, instiga ao mesmo tempo que conquista. Lembra quando saiu o Essencial Wood, que todo mundo falava que era o ouro líquido da perfumaria? Que o Wood, né, era a madeira considerada o ouro líquido da perfumaria. Gente, olha isso que tudo, né? Para quem é protagonista de sua vida e descobriu que diversas maneiras de conjugar o verbo poder. Inspirar, transformar e realizar. Porque essencial é poder ser, tá certo? Beijo!